Neste sábado, 23, o SBT exibirá 4 episódios da décima primeira temporada da série, Supernatural. Sendo eles, Our Little World, Sexto, Plus, Séptimo, Just My Imagination, Octavo e O Brother Where Art, So, Noveno. A série TV inicio no ano de 2005, e atualmente se encontra em sua decimocuarta temporada. Conta com Yared Padalecki, quem se knackles e Misa Collings em sep, selenco principal. Se não obse da temporada, após fazer dins e librar da marca, são liberta uma das mais perigosas entidades e a escuridão. Por tanto, os Winchester terá o que arranjar uma forma de impedir que essa entidade se fortaleça e acabe decimando a humanidade. Ao mesmo tempo que Castiel se ve em apuros ao estar ainda sogo feitizo de Robbena. Graulinao encontrado, extra forma de sobreviver, a esse intento que se aliará aos Winchesters novamente. Trailer da un décima temporada de A Supernatural, os episódios de, Supernatural, irá ao arameia noi. Conta com Yared Padalecki, logo após fábrica de casamentos. Confira também tudo sobre o anunciamento da décimo quinta temporada da série também temos reseñas da série. Confira, primeira temporada, segunda temporada, terceira temporada, cuarta temporada, quinta temporada, sexta temporada, séptima temporada. Já assistiu a série? Gostou? Deixe seu comentário. Siga o entreterse também no Google Notícias. Clique aqui e em seguida aperte em seguir artigos relacionados.